E aí galera do Tecle, o canal aqui quase não traz smartphones importados, mas vou destacar esse que vale a pena, até porque se você quiser comprar um smartphone importado tanto na Aliexpress, Banggood e outros Gearbest, esse é um smartphone da Xiaomi, na verdade há pouco é um nome fantasia de um smartphone da Xiaomi, então quem conhece a Xiaomi sabe da qualidade, e o Poco M3 é um smartphone que lá fora é considerado de entrada, mas aqui no Brasil ele pode ser considerado quase que um intermediário pela configuração desse smartphone, Então vamos trazer detalhes a respeito desse belo smartphone da Poco, barra Xiaomi, é um smartphone que pode te agradar com toda certeza, como eu já disse, pelo que ele tem de avançado, pela tela, pela bateria, que é um outro destaque desse smartphone, Câmeras eu não diria tanto, mas pela bateria e pela configuração que esse smartphone tem, há Poco tem outros, a gente mostrou no canal aqui tempos atrás, o Poco X3, entra lá, dá uma olhadinha, você vai gostar, Mas esse eu diria que é um smartphone mais interessante do que aquele, porque pelo custo-benefício, pelo pouco que você vai gastar, se por exemplo, você quiser importar ele, você vai pagar menos de 800 reais nesse smartphone, e com a configuração você não encontra nada parecido aqui no Brasil, dá uma espiada, roda a vinheta, eu já volto com ele. Está aí imagens do Poco M3, o smartphone Android da Xiaomi, ele tem essa textura atrás, para não ficar marca de dedo, é bem interessante o corpo desse smartphone, é plástico e vidro, obviamente, mas é anti, vamos dizer assim, marcas de dedo, você vê aqui, só ali contra o sol que você consegue ver, mas diferente dos smartphones que a gente costuma, bem brilhantes, fica muita marca de dedo, então eles fizeram uma textura bem interessante atrás do smartphone, para não acontecer isso. Já vem com uma capinha, essa capinha também traz dentro da caixa do aparelho, é um conjunto que daqui a pouco eu mostro mais para vocês a respeito disso. Tem essa linguetinha aqui embaixo, que eu não vi muita graça, mas é uma capa protetora, melhor do que nada, até porque com um smartphone de plástico e vidro, se acontecer de cair, você vai ter problemas, até porque a tela dele é um pouco saltada, é uma tela com proteção Gorilla Glass 3, mas tem que ter todo o cuidado. Você pode perceber que tem entrada para fone de ouvido, caixa de som aí atrás, bem legal, tem também o espaço ali para você ouvir, as câmeras, tem espaço também em cima e embaixo, são duas saídas de som nele, é uma entrada USB-C, obviamente, todos os smartphones mais novos trazem essa entrada. Ali agora você pode ver que no lugar do chip, você tem espaço para dois chips, é um dual chip, mais o cartão de memória, então não é aquele híbrido, você pode ter a opção de colocar um entre um e outro, não, você pode pôr os três, então bem legal isso também. Tem uma excelente tela, essa tela do smartphone, daqui a pouco eu falo das câmeras, mas vamos para a tela primeiro, é uma tela de 6,53 polegadas, uma tela com resolução Full HD, o que não é muito comum para smartphones nessa faixa de preço, R$800,00 se você importar, tá? Aqui no Brasil já tem gente vendendo, você vai encontrar no Mercado Livre, vai encontrar na Amazon, mas aí com preços acima de R$1.200,00, R$1.300,00, então vale mais a pena você importar, que você vai pagar aí, como eu falei, na casa dos R$750,00, R$800,00, pense nisso. Muito bem, sistema operacional Android 10, já está instalado nesse pouco, a MIUI, que é o sistema operacional modificado, que a Xiaomi colocou dentro dele, na versão 12, as dimensões desse smartphone também são interessantes, 16,2 de altura, 7,7 de largura e 9,6 de espessura, então ele é um pouquinho grossinho e pesadinho também, pesa quase 200 gramas, o smartphone que por causa do que ele traz dentro dele, tem algumas coisas que eu vou destacar aqui para vocês, vocês vão entender o porquê que ele é mais pesadinho. Tem um carregador rápido de 18 watts, poderia ser um de 22, 25, mas o de 18 vai carregar, e a gigante bateria desse smartphone de 6.000 mAh, olha aí, vem na caixinha o carregador, vem o cabo, vem a capinha, o extrator de bandeja, é bem bacaninha, é o conjunto completinho que vem para você. É um nano SIM, como eu já disse, é um dual chip, 4G, não é 5G, mas é um processador Snapdragon 662, que vem com ele, o Snapdragon 6BA2, o Qualcomm, SM615, o processador octa-core, rodando quatro núcleos a 2 GHz, crio 260, e outros quatro núcleos rodando a 1.8 GHz, criou também 260 silver, um é gold e outro é silver. Tem uma GPU Adreno 610, uma placa gráfica boa, 4 GB de RAM, 128 GB de memória interna, então vocês estão vendo que pela configuração, vale a pena pagar quase 800 reais se você importar ele, vale a pena porque por esse preço não encontra nada parecido aqui no Brasil. com Snapdragon 662, 4 GB de RAM e 128 GB de memória interna, olha, é um baita de um conjunto. A tela eu já disse, é uma tela Full HD, é uma tela IPS LCD, com atualização de 60 Hz, tem proteção, como eu já disse, Gorilla Glass 3, e agora vamos falar das câmeras. São três câmeras traseiras, são uma de 48 megapixels, 48 megapixels, a principal, e outras duas câmeras, a ultrawide, a para retrato, de 2 megapixels. Não é o principal detalhe desse smartphone, a câmera não é forte nisso, só em lugares abertos e claros, a macro dele é ruim, a ultrawide também não é grande coisa, mas é aquela história, né, um smartphone, esse smartphone, ele foi feito para você utilizar com um conjunto para multitarefa, para redes sociais, para jogos, não é um smartphone para você ficar usando para fazer muitas fotos. Mas, não te deixo na mão também se você precisar. Apesar de que o sensor dele é bom, sensor de 2 polegadas, a câmera de 48 megapixels, a principal, tem abertura 1.7, é uma boa abertura, uma câmera clara, mas as outras duas, tanto a de macro quanto a wide, já são mais escuras, né, com 2.4 de abertura. Tem estabilização digital na câmera, né, autofoco, foco por toque, flash LED, HDR, detecção facial, a câmera frontal desse smartphone tem 8 megapixels, com abertura 2.0. Também não é o destaque, como eu já disse, o forte desse smartphone não são as câmeras. Então, se você procura um smartphone com boas câmeras, essa não é a opção. Apesar de que ele também filma em Full HD, tanto a principal quanto a selfie, filma em Full HD, tem autofocagem de vídeo, tem estabilização de vídeo, que também não é comum em smartphones nessa faixa de preço, né, como eu já disse, aqui no Brasil, mesmo que você compre no mercado livre, vai pagar 1.200, 1.300, vai ser difícil de encontrar um smartphone que tem estabilização de vídeo. E esse tem, é um slow motion, faz slow motion a 120 frames, que também é legal, grava em som estéreo, faz foto enquanto você filma, ele também pode fazer fotos, a câmera frontal dele também filma em Full HD, e tem HDR na câmera frontal também. A conectividade dele é completa, Wi-Fi A, B, G, N e AC, Bluetooth é o 5.0, lá o Energy, ele tem USB-C tipo C, né, convencional 2.0, não tem NFC, também não sei se você precisa disso, para fazer, né, compra por aproximação, ele não tem esse recurso, e o GLONASS, BEIDU, GPS, AGPS, também são os sensores de GPS que ele traz. Além disso, tem os sensores de proximidade, acelerômetro, bússola e impressão digital, tá, então são os sensores que traz, tem rádio FM, não tem TV, e você pode utilizar o Wi-Fi Direct, Hotspot e USB OTG, você também pode utilizar com ele. A bateria é gigante, eu já destaquei aqui, são 6 mil miliamperes de bateria, e o POCO, né, o POCO M3, pode ser sim, porque não, o seu novo smartphone. Além dessa memória interna, que também é um outro destaque, nele 128 gigas, ele é um 4G, como eu também já destaquei, e as câmeras, que não é o forte dele, e também a tela, né, que é uma tela TFT LCD, mas é uma tela bem legal, bem brilhante, uma tela bonita, e um Snapdragon, né, um bom processador Snapdragon 662. Gostou? Deixe a sua opinião aí embaixo, diga o que você acha sobre o POCO, e até o próximo vídeo.